O que é isso, que é isso? Agressão, que é isso? Não precisa me porrar não, cara O que é isso, gente? Tá agredindo no moleque à toa? Tá agredindo no moleque à toa? Tá agredindo à toa, gente? Tá agredindo no moleque à toa, gente? Tá agredindo no moleque que tá fotografando? Tá maluco? Você passou batendo na gente? É, passou batendo Tá agredindo no moleque à toa? Tá agredindo no moleque à toa